Eu tô ciente que eu posso retirá-la, mas todo dia que acordo eu lembro daquele ódio por isso que tá estampada na minha cara. A gangue domina toda a região, eles são sua esposa vez por toda a crueldade. Gangue do desperta do dragão, Shiba me mostra o caminho pra acabar com a maldade. Então foi mal por interromper a conversa, a lâmina desliza, fatia, peça por peça. Tem muito braço voando, mas calma, eu tô chegando, remei a tanto, seguida, faz uma pergunta dessa. Quem sou eu que eu quero, babaca, cala tua boca. Eu te falo primeiro, cê não tem essa marra toda, é que um lixo que nem todo um era pra espada sacar. Então por favor, permita-me te ensinar. São bilhões de gols, são bilhões de gols. Foi mal, meu mano, eu acordei com o ar. A gente curou, foi mal de ter acabou, e o resultado é bem mais que o ar. Shihiro não, Shihiro não, Shihiro não tem esperança. Espadas magias, espadas magias, espadas magias e vingança. Mastaram alguém, uma pessoa que amei. Por esse chão da vela lâmina, irá partir alguém. Pro primeiro ataque, que se atitaram é gay. E em poucos séculos, milhão de corpos fatiando. Kagura, peste, kagura, peste. Espadas magias e vingança. Kagura, peste, kagura, peste. Espadas magias e vingança. Meu pai era o cara, salvo vidas, um forjado. Acaba a guerra e aqueles peixinhos criou. Se bem que eu te cuidava bem mais, ele não sabe a falta que ele faz. Tão pequeno, eu vi que ele morrer. Tão pequeno, era tão incapaz. Sim, eu sou filho daquele cara. É, sempre me dizem isso. Só que tem uma parada Isso me torna um grande perigo Porque esse forjado Bota magia na espada E eu tô aqui Pra pegar as que foram roubadas Por exemplo, cê tá vendo essa que tá comigo? Meu pai, meu pai, colocou a vida nessa aqui Por isso que agora eu utilizo Pra cada vida médio que partir Quem que são? Quem que são? Quem são esses magos velhos? Meu nome é meu completo As espadas mágicas feitas pelo meu pai Guardada no porão que tinha segredo os poderes Foram levadas, foi desgraçado Será que tem ideia de como era importante tudo pra eles? Menina, tu disse ter avistado a espada mais forte Mas a espada mais forte é que tá na minha mão Você quer deixar a conversa parar depois? Muito bem, eu aceito a sua condição Gang, yo, cool Gang, 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 yo, cool É a energia da vida que acompanha a magia Ela resiste em mim, ela resiste em tu Imbuindo ela na minha lâmina Calma, não espana Um arco, furaco, tu perde tua mana Absorve tua magia Me responde logo porque tu quer a menina Me fala logo onde que tá a outra espada Relaxa, garota, comigo tá tranquilo Porque agora vai ter briga, cadê a espada do pai? Meu pai Ela me ensinou pra não deixar isso acontecer Tô só conversando, saiba ainda vai ter mais Mas, mamãe Entrei Por isso a cicatriz na minha cara Pra agora todo dia com uma boa casa de rapa É de cor, são binas de cor Foi mal, meu mano, eu acordei com o ar Enchei, curou, foi mal de ter capa E o resultado é bem mais que o ar Shihiro não, Shihiro não Shihiro não tem esperança Espadas magias, espadas magias Espadas magia e vingança Mataram alguém, uma pessoa que amou Por esse fim da minha lâmina, irá bater alguém Pro primeiro ataque, isso é te dar um item Em poucos segundos, bilhão de copos fatiando Kaká Guriapest Espadas magia e vingança Kaká Guriapest Espadas magia e vingança Amém